Dizem que a vida é feita de momentos e alguns deles a gente guarda como tesouros da nossa história. Eu vim descobrir o que a jornalista Silvia Popovic tem pra mostrar direto do fundo do baú. Olha, a Ana, ninguém, todo mundo sabe que conhece a minha vida, a importância que a Ana teve. Eu fui mãe tardia, ela nasceu quando eu tinha 45 anos e eu tenho tudo da Ana. Mas eu falei, eu não vou ficar mostrando porque vai parecer mãe babona que eu sou mesmo. Aí eu falei, quando você me pediu pra separar as coisas, eu falei, eu vou separar, sei lá, pouca coisinha da Ana, mas pelo menos uma coisa que toda mãe tem de vir aguardar, que são essas primeiras escritas das crianças pra gente. Porque são bilhetes que vêm assim com tanto amor, que no momento que você tá meio assim chateada, quando você lê, você fala, ai, que legal. Então, sabe, eu te amo mãe, nunca vou deixar de te amar. Obrigada por ter me trazido a vida e, além disso, obrigada por ter me mostrado os prazeres e alegrias que ela pode nos dar e oferecer. Isso já tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tenho uns oito. Olha, que maravilha. Já comunicativa que nem a mãe, né? No mínimo, você é o máximo. Você é tudo que tem de melhor na minha vida. Você me ajuda em tudo que precisa. Pode sempre contar comigo. Você é uma linda mãe. Sempre me perguntam, qual é a minha ídola? Com certeza é você. É uma graça. Um monte de coisinhas assim. Te amo. A Ana hoje tá com quantos anos? Dá fotos minhas com o Marcelo. Hoje a Ana tá com 16. E aí ela termina. Estamos unidas por uma corrente de amor, que nunca vai se soltar. Eu acho muito bonito. Isso que são coisas, todos os lugares comuns, quando você lê, quando o filho do outro fala. Mas quando o seu filho fala isso, aí pega. Emociona. Aí pega, entendeu? Então esse é o coraçãozinho que ela fez. Eu guardo isso e guardo outras coisas também. Mas só pra dizer que o que é lugar comum, às vezes, o que você acha que é um sentimentalismo bobo, babaca, o que você quisesse destruir, você, quando vive o amor e quando você vive a entrega, isso tudo é muito transformador. Às vezes é difícil você traduzir pro outro como isso foi transformador pra você. Sim. Mas o que importa é pra você mesmo. Acho que a gente tá... Eu tô entendendo. Falando em Ana, uma viagem que foi inesquecível pra ela, com certeza, foi a viagem pra Disney. Isso ela tinha quantos aninhos com esse óculos? Ela tinha três anos quando ela usava esses óculos. Então ela põe isso, ela amava. Amava, Minnie. Então eu guardo esse óculos, porque era bem o espírito dela, se ela se achava, quando ela põe esse óculos, abia e fechava. E esse já vai ficar a recordação pra ela. Esse vai ficar, tô guardando pra ela. Talvez eu ponha numa caixinha, assim, pra guardar de lembrança, mas é uma coisa que eu tenho guardado. Esse aqui eu separei porque esse álbum aqui fala de um momento que foi uma grande virada na minha vida, que foi quando eu saí da TV Globo e fui pra abrir o vídeo. E essa foi uma experiência que foi muito bem sucedida, que eu saí da Globo, a direção toda da Globo, né, nossa, mil elogios e tudo. E nós somos super premiados. E isso aqui, Silvia Popovic, uma gordinha muito atraente e sensual, Silvia. Essa época foi que começaram a ver que você podia ser gordinha e fora dos padrões e fazer sucesso. Então eu revolucionei essa coisa da televisão porque antigamente só tinha gente muito enquadrada. Bom, até hoje um pouco. Até hoje. Mas naquela época foi uma... Acho que você fugiu a regra mesmo e ainda hoje são poucas. E naquela época as pessoas falaram, nossa, mas não é que ela é bonita, não é que ela tem, sabe, imagina uma... Charme, simpática. Alguém que apresentava o Jornal da Globo e era fora dos padrões, mas cheia era um negócio que não se via. Aliás, não se via nem mulher apresentando. É. Não, olha isso, não sou uma manequim, mas também não sou um bagulho. Mas que manchete é essa, meu Deus? Isso deve ser um jornal mais popular. Alto Astral. A beleza anticonvencional de Popovic. De Silvia Popovic no Abril. Aí foi um sucesso. Mocinha de tudo, olha a carinha dela. Que felizmente apareceu. Você já foi direto para a TV? Não, você passou para o jornal, né, Silvia? Começou em Jornal Impresso. Como é que foi a ida para a TV? Ah, foi porque eu falava muito. Chegava na redação, me expressava, parava o Estadão. Ficava todo mundo me olhando. E aí, então, todo mundo dizia, você tem que trabalhar na rádio, porque televisão não era bem visto. O que você ainda quer fazer, Silvia? Você que já fez tanta coisa. Eu enfrento as oportunidades. Você vê que recentemente estava na Jovem Pan, eu nunca tinha feito rádio, porque sempre fiz televisão segurando o piano, empurrando o piano, sempre programas muito longos, diários, então não dava para pensar ainda fazer rádio. Aliás, essa aqui é uma das coisas, deixa eu mostrar para vocês, esse era um dos posters que enfeitava um programa, pode mais um pouquinho, Silvia Popovic, de segunda a sexta, às 17 horas, na Band. Na Band, olha que lindo. Agora, com vocês, Silvia Popovic. Boa tarde para todo mundo, boa tarde para você que está em casa. Hoje, um boa tarde especial para todos os estudantes, porque o programa é para vocês. A vida profissional me trouxe um aprendizado enorme, de várias áreas, em vários conhecimentos, aprendi coisas para viver melhor, conheci pessoas maravilhosas. Aqui eu separei uma foto, algumas fotos, que eu acho que são engraçadas de mostrar para o pessoal em casa, que lembram pessoas que eu gostava muito e que gostavam muito de mim também. Isso foi o casamento do Faustão. Ai, com a Hebe. Com a Hebe, com a Nair Belo. O Marcelo, seu marido. Com o Marcelo, meu marido e o Fausto. Que noite, hein? Antes da cirurgia, você vê que ele está mais gordinho aqui. É, é. E eu também estou aqui com uma... Que noite. Mas a gente se divertia. Juntava a Hebe. Bom, não, mas era assim, muita fofoca. A gente achava muita graça uma na outra. Eu dizia, você está durinho, danada. Como é que você está? Eu provocava muito ela e ela era muito vaidosa, a Hebe, né? Ela gostava de estar. Se achava em forma e estava mesmo. Sempre bonitona, elegante. Bonita, perna dura, corpo... Não era... Ela tinha um vício que era uma coisinha e ela sabia que tinha, né? Então eu brincava muito com ela e ela gostava do meu jeito também. Eu sei que a gente... Eu sinto saudades. E tenho saudades, enfim, do Fausto. Eu continuo amiga até hoje. A Naira, infelizmente, se foi. A Hebe, infelizmente, também já não está mais aqui com a gente. Essa é a minha marca registrada. Todo mundo pergunta, mas se você não tira essas pulseiras... Eu falo, olha, tiro, mas é duro, tá vendo? Por que é duro? É sofrido. Porque quando eu fiz 12 anos, a minha mãe me deu a primeira. Na verdade, me deu as primeiras 12. Juntaram 12, era pouquinho assim. E aí, depois disso, a cada ano, ela me dava mais uma. A cada ano, ela foi me dando mais uma. Até a minha maioridade. Que bacana. Até os 21 anos. E eu uso essas pulseiras desde então, diariamente. É difícil... Você vai procurar um vídeo, uma imagem minha, difícil você não encontrar eu usando essas pulseiras. Eu durmo, acordo, tomo banho. Eu não tiro elas do braço. Faz parte já de você. Faz parte de mim. Que coisa, né? Então, essa é a memória maior que eu tenho da minha mãe. Né? Essa coisa de um presente bem sacado, afetivo, de valor. Pra te acompanhar mesmo, né? Pra me acompanhar a vida toda. Aí, eu, quando a Ana nasceu, falei, eu vou fazer isso com a Ana também. Quando ela fizer 12 anos, eu vou repetir a história. E os tempos são outros hoje, né? Uma menina de 12 anos não segura pulseiras de ouro, porque é saltada na esquina, né? Quer dizer, já não dá. Dois, ela falou, mãe, mas isso não tem valor pra mim. O que tem valor são as suas pulseiras. Então, eu falei, filha, bom, então quando eu morrer, aí você vai herdar as minhas pulseiras. E vão ser as pulseiras que sua avó deu pra mim e você vai herdar. Então, eu não fiz isso com ela, mas foi uma discussão com ela. E ela sabe que essas pulseiras serão dela no dia que eu me for. Então, já tem valor sentimental pra ela também. Já tem completamente agregado, né? Que maravilha. Silvia, foi um privilégio conhecer tanto mais da sua história. E da sua história emotiva mesmo, né? Nossa, vai ser sucesso esse seu programa, com certeza. Importante pra você. Olha, Silvia, então essa aqui é uma foto instantânea. Já, já vai aparecer aqui a nossa imagem. E eu espero que você guarde essa foto como uma recomendação também. Com certeza. Como um bom momento. Daqui a alguns anos, quando você fizer uns 5 anos do seu programa, você vem aqui e eu vou tirar ela da caixa pra mostrar pro pessoal, lembra, eu fui o número 1, a primeira entrevista. Tem que fazer assim, não pode pôr o dedo também. Vai ficar legal. Olha, tá aparecendo a gente, olha aqui. Eu amo uma Polaroid. É muito bacana, né? Eu gosto de Polaroid em festa, que você distribui pras pessoas, deixa todo mundo brincando. Olha que legal, tá vindo. A gente faz assim, vai vindo mais rápido. Fica de recordação, então, pra você. Muito obrigada. Vou guardar na minha caixa de recordações e vou lembrar desse programa que foi tão gostoso de fazer. Foi uma delícia. Muito bom. Obrigada. A minha prima me deu, que foi esse broche. Deve ter mais de 100 anos. Deixa eu ver. Tem que eu conheço a sua viva, ela estaria fazendo agora 90 e pontos, sabe? Porque esse broche tem mais de 100 anos.